Oi, eu sou a Camila da L-Service e hoje eu vou ensinar você a conectar o seu coletor na rede Wi-Fi. Vamos lá? Eu estou aqui com o modelo MC9190, mas esse tutorial serve para outros modelos de coletor também. O primeiro passo é a gente clicar aqui no ícone do Wi-Fi, a gente vai em Find WLANs, você vai encontrar a sua rede, a minha está aqui, cria o perfil, aqui o nome está certinho, aqui a gente seleciona essa opção e aqui você coloca a senha da sua rede. Confirma. E dá o Next. Pronto. Se o seu coletor ainda não fez a conexão, a gente vem de novo aqui no ícone, seleciona Options, você vem nessa opção e desmarca esse campo aqui. Salva. E aqui mostra que o seu coletor já está conectado. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Até uma próxima.